Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um review de Barbie E hoje a gente vai começar com o review da Barbie do filme Segredo das Fadas Essa é a personagem principal do filme e eu vou mostrar pra vocês os detalhes dela Vamos começar aqui com a caixa dela, né? Então, como vocês sabem, o filme, eu acho que sabem, né? O filme é de 2011 E tá aqui na caixa tem o DVDzinho, né? Dizendo que ele saiu em 2011, com o nome A Fairy Secret Aqui tem essa parte com a boneca e a roupa dela Aqui fala que ela é duas em um O nome Barbie com a fadinha fazendo sinal de silêncio E a caixa, se vocês verem, ela tem o formato de borboleta Aqui, ó, uma borboletinha Embaixo tem esse aqui que sustenta ela Pronto, na parte da frente ela é assim, tem esses detalhes Cidade de advertência Dentro, ó, vou mostrar pra vocês Ela tem, assim, um brilhozinho E embaixo aqui da caixa Ela tem essa cidadezinha aqui Com vários prédios Anúncios de lanchonete Que é onde começa o filme, né? As palmeiras Enfim, é uma paisagem bem tropical Pronto, e agora na parte de trás da caixa Na parte de trás, traz o logo da Barbie novamente O nome A Fairy Secret ou Segredo das Fadas Em vários idiomas Novamente o filmezinho Aqui tem a Barbie Já com as asas E a Raquel Aqui tem o nome De estrela de cinema para fada E aqui tem as três opções que você pode fazer com ela Pode transformar ela em estrela de cinema Ela com a roupinha normal Com as asas baixas E ela aqui com as asas altas Então vou mostrar pra vocês agora a boneca E pra vocês verem como é que faz essa transformação da boneca Isso Pronto Vou pegar aqui pra vocês Aqui ela já tá no modelo Com as asas baixas Tá vendo? Essas asas, elas são removíveis Eu vou tirar aqui pra vocês, ó Elas são removíveis Elas tem aqui um encaixinho De borboleta Eu vou mostrar pra vocês primeiro o detalhe delas Como elas são Aqui ela tá baixa, né? E a parte de trás ela fica assim Ela tem vários detalhes de borboleta Vários raminhos de galhos De galhos E várias bamboletinhas menores Uma outra bamboletinha aqui E essa aqui é um É como uma alavanquinha E quando você bota ela pra cima Pra baixo, que diga As asas sobem Ok? E aqui quando você baixa ela agora Vai pra baixo Então Aqui tem a boneca E ela tem um encaixe Pra essa parte Da boneca Você coloca aqui E ela fica assim Pronto E agora a transformação dela Com as asas Certo Agora eu vou mostrar pra vocês A roupa dela Ela tem um colar O colarzinho dela É cheio de pérolas Com duas borboletas rosa Pintadas É... O cabelo dela Vem preso Num rabo de cavalo Aqui E tem mechas rosa Sendo loiro Como sempre O que eu acho legal Do rosto dessa boneca É um detalhe diferente Que ela tem os olhos Verdes e azuis Diferente da maioria das barbas Que é só o olho azul A sombra dela Tem uma cor rosa Em cima um iluminador Com glitter Um glitter bem suave E dentro Um verde Você quer ver? Um blushzinho rosa E um batom rosa Levemente metálico Muito boniquinho também Poxa, essa boneca é muito bonito Tem o colar Que eu já mostrei pra vocês E a blusinha Essa blusinha é um peplum Que é essa blusinha Com esse babadinho aqui Na parte de baixo E uma fitinha aqui Que é costurada Que adorna A parte de baixo Da blusa dela Que vai até as costas E nas costas Ela é aberta Aqui com o velcro Aqui em cima Tanto como aqui embaixo Só que ela tem Essa abertura Na trás Pra colocar as asas E a boneca Também tem um mecanismo Aqui Que funciona Pra aumentar A saia dela Pra fazer a saia de estrela de cima Então aqui tem Essas cordinhas E embaixo Tem uma Uma fadinha aqui Bem pequenininha Fazendo um Como é que ela tá Deixa eu olhar aqui Ela tá com o braço Estendido aqui E um braço na cintura Pronto Aí ela tem aqui Pra você segurar também E ela Fica com as cordinhas Presas nela A saia dessa boneca É uma saia azul Com vários Tules Uns babadinhos em tule Com glitter Então tem duas camadas De babadinho Por baixo Um setinho azul E um babadinho final Rosa Na parte de baixo Na parte de trás Ele é apenas liso Com o babadinho O sapato dela É um sapato Bem diferente Com asas de borboleta Atrás Com várias tirinhas Passando E enrolando aqui Ele é removível Você pode só puxar E retirar facilmente E aqui atrás Ele tem as asinhas Dos dois locais Com alguns detalhes nela Bem como no sapato Também tem alguns detalhes De pedrinhas desenhadas Borboletinhas Enfim E agora pra transformar A saia dela Eu vou mostrar pra vocês Então A saia dessa boneca Você faz o seguinte Você primeiro Puxa Você sai pra baixo E ele vai aparecer Esse tule aqui E quando você puxa aqui Ele já vai subindo Essa cordinha vai subindo E agora é só você Puxar a saia dela Pra baixo Puxou Ela vai sair todinha E aí você só Ajeita ela Toda Aí sempre fica um pouquinho Sobrando mesmo Na parte de baixo Porque os Babadinhos são muito grandes Mas fica bem diferente Então ela fica com a saia grande Aqui E aí você tem a opção De colocar a Ela Viram como as cordinhas Que eram pequenas agora E aí você apenas Coloca agora a asa dela E pode também fazer ela Dessa maneira Bom Essa é a boneca Espero que vocês tenham gostado E se inscrevam no meu canal Pra próximos reviews E É isso Então Embaixo aqui na descrição do vídeo Tem o nosso Instagram O meu e do meu melhor amigo E tem também A página do Facebook Que a gente posta as fotos lá Então Sigam a gente Espero que vocês gostem Comentem aqui nos comentários O que vocês gostariam de ver no canal E até a próxima E até a próxima